Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e mais de 12% dos nascimentos no Brasil acontecem antes de a gestação completar as 37 semanas, o dobro do índice de países mais desenvolvidos. Segundo estudos, o Brasil é o décimo país no ranking da prematuridade. E para se aumentar a conscientização sobre esse tema, foi criado o Novembro Roxo. Para conversar com a gente sobre isso, temos hoje a participação da nutricionista Denise Sugitani, fundadora e diretora executiva da ONG Prematuridade.com. Bem-vinda, Denise. Obrigada, Sérgio, pelo convite e muito feliz de estar aqui hoje. Denise, para a gente começar então, que fatores levam uma mulher a ter um parto prematuro? A prematuridade, Sérgio, pode acontecer com qualquer mulher. Existem algumas situações onde a gente já fica mais alerta, onde a situação de saúde dessa mulher, antes mesmo de engravidar, já tinha alguma doença crônica, como diabetes, pressão alta. Então, nesses casos, a equipe de saúde já fica mais atenta. Algumas doenças acabam se desenvolvendo durante a gestação, então por isso que é importantíssimo manter o pré-natal com acompanhamento bem rigoroso e que a mulher esteja alerta para qualquer sinal diferente e busque ajuda. A prematuridade muitas vezes acontece em gestações que estão transcorrendo 100% bem e de repente a mulher sente alguma coisa, estoura a bolsa e o parto prematuro acontece. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso para todas as gestantes, não só as de risco, para que não haja 100% de desinformação caso venha a acontecer um parto prematuro. E é possível falar sobre isso sem causar pânico para as gestantes, sim. Mas a gente... Gêmeos múltiplos também são outros fatores que causam, né? Geralmente o parto prematuro até pela própria falta de espaço fisiológico e algumas situações placentárias que se desenvolvem ali durante a gestação, mas todas elas são identificáveis durante o pré-natal. Por isso que é importante manter esses exames super em dia e a gestante está atenta a qualquer sinal diferente e buscar ajuda. Você falou em sinal. Sinal é identificável. Então, quais são os principais sinais que a gestante junto com o seu médico, a sua médica, identificam durante a gestação que induzem assim a uma situação de prematuridade? Então, se tiver alguma secreção, corrimento vaginal ou sangramento ou alguma cólica diferente, contração ou mesmo mal-estar. Se a mulher sentir que tem algo que não está legal, que ela busque ajuda, que ela comunique ao médico ou quem está acompanhando a gestação, no posto de saúde, a enfermeira obstétrica, porque pode indicar que alguma coisa não está legal e que pode evoluir, então, para um parto prematuro. Então, sempre buscar ajuda quando houver o mínimo sinal diferente durante a gravidez. Isso é bem, bem importante. Agora, Denise, por que o Brasil ocupa essa posição não muito privilegiada no ranking, décimo país com maior índice de prematuridade? Quais são os fatores que levam o Brasil a esse alto índice de prematuridade? Temos vários fatores, Sérgio, muitos deles relacionados à parte social, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso ao pré-natal, a um pré-natal que não é de tanta qualidade, muitas vezes, mas aqui no Brasil também a gente tem a questão da gestação na adolescência, então, temos muitas gestantes adolescentes, e gestar na adolescência é um fator de risco para nascimento prematuro. Também temos aqui a questão de falta de investimento, de planejamento familiar, planejamento reprodutivo, que é algo que também impactaria em crianças que são planejadas, que são desejadas, planejadas, a chance de um parto prematuro é menor. Aqui no Brasil, outras questões relacionadas à cesárea eletiva, para nós também é que isso é um problema, Sérgio. Somos o segundo país em número de cesáreas agendadas, que são aquelas cesáreas marcadas sem uma indicação médica necessariamente. E como a contagem das semanas gestacionais sempre tem uma margenzinha de erro ali, muitas vezes se marca um parto para 39 semanas, 40 semanas, que é o ciclo completo da gravidez, mas esse bebê tem 37 semanas, tem 36, Então, o ideal é que não se agendasse uma cesariana, que é uma cirurgia de grande porte, de alto risco, sem uma indicação necessariamente de que seja a cesárea. Então, a gente tem que desmistificar bastante essas questões relacionadas ao parto natural também, porque as cesáreas indiscriminadas também acabam trazendo mais bebês prematuros. A gente estava conversando antes do programa começar sobre a questão da pandemia, os impactos da pandemia do coronavírus na relação da prematuridade. E aí, eu gostaria que você contasse para a nossa audiência como que a pandemia do coronavírus impactou nesse índice. A pandemia trouxe para as gestantes que foram contaminadas, principalmente aquelas que se contaminaram com o COVID no terceiro trimestre de gestação. Muitas dessas mulheres acabaram evoluindo para um parto prematuro, porque a gente sabe que a COVID causa uma inflamação geral no organismo, e durante a gestação a mulher já está com todos os sistemas sobrecarregados. Então, muitas acabaram evoluindo para um parto prematuro. Algumas dessas mulheres acabaram indo a óbito, então temos aí alguns prematuros órfãos, muitos prematuros órfãos que nasceram durante a pandemia. Então, a gente viu durante o ano passado, 2021, uma diminuição no número total de partos, do número total prematuros e não prematuros, e um aumento das taxas de nascimento prematuro em função da COVID. Então, infelizmente, a gente acredita que essa taxa de em torno de 12% dos nossos bebês que nascem prematuros hoje no Brasil, ela pode ter um aumento, talvez discreto, mas um aumento em função da COVID, que também trouxe a questão da imunização, falando do impacto da COVID para o cenário da prematuridade, não só aumentou o número de partos prematuros, como também afetou a questão da diminuição da cobertura da taxa vacinal, que para os prematuros é importantíssimo. Eles têm algumas vacinas, algumas imunizações que são específicas para prematuros, que estão disponíveis pelo SUS, e que deixaram de ser procuradas, ou os pais ficaram com medo de sair durante a pandemia, e aumentaram os intervalos, então não seguiram o calendário vacinal especial do prematuro da maneira correta. Então a gente sempre que pode também faz esse apelo em relação à vacinação dos prematuros, que os profissionais indiquem e as famílias busquem, nos intervalos corretos, a imunização para os bebês prematuros, que são mais suscetíveis a doenças e infecções, por serem mais frágeis, mais imaturos nos seus sistemas. Interessante, você comentou sobre vacinação específica para prematuros. O que mais o SUS, o Ministério da Saúde, prevê especificamente para esses bebês prematuros? Existem várias políticas públicas e programas de saúde que se relacionam diretamente com a prematuridade. Então, um das nossas meninas dos olhos que a gente fala é o método canguru, que é a atenção humanizada ao recém-nascido prematuro ou de baixo peso. E o nosso método canguru, as diretrizes que ele traz do cuidado, são muito completos. Então, desde o cuidado com a gestante de alto risco, depois durante a estadia do bebê na UTI, o contato pele a pele, a amamentação, todos os cuidados humanizados com esse bebê, com essa família, e o acompanhamento após a alta também. E além disso, a gente tem programas do Ministério da Saúde para qualificar o cuidado neonatal e para a gente diminuir mortalidade materna e infantil, morbe mortalidade materna e infantil nos hospitais. O programa se chama Estratégia Qualineo. Então, temos alguns desses que são mais focados para os prematuros. E as imunizações que, de acordo com os critérios que o Ministério da Saúde divulga para alguns prematuros abaixo de 31 semanas, outros abaixo de 28 semanas, existem imunizações específicas que protegem esses bebês contra alguns vírus que podem, para eles, ser potencialmente fatal. E outras imunizações também que garantem que esses bebês consigam receber a proteção contra várias doenças numa dose só, sem tantos efeitos colaterais. Então, que para os prematuros é muito especial isso. Isso é muito bom, porque eles já nascem ali, né, sob cuidados de agulhas e de tubos e de fios. Então, quanto mais a gente conseguir preservar esses bebês, melhor. E com esse aumento de cuidados, eu imagino que a chance de uma sobrevivência, uma maior qualidade de vida tem sido maior e a tendência seja melhorar cada vez mais. Como que você enxerga isso? Sim, as coisas melhoraram muito nos últimos anos. A neonatologia, ela é uma ciência relativamente nova dentro, né, do universo da medicina, da pediatria. Tivemos muitos avanços, né, em termos tecnológicos, mas também um dos grandes avanços é essa conscientização, né, das equipes e da academia, da parte científica, de que a presença dos pais, a presença da família junto com o bebê prematuro internado faz toda a diferença, né. Então, a gente tem o nosso bordão, que é pai e mãe não são visitas, né. Eles fazem parte do tratamento desse bebê, a presença dos pais física, né, para a voz, o toque, o cheiro, né, o contato pele-a-pele, isso faz toda a diferença. Isso tem um impacto de curto, médio e longo prazo para toda a vida dessa criança. Então, a sensibilização das equipes de saúde, dos próprios reguladores de saúde, como o Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, de que essa presença faz toda a diferença, também foi um grande avanço que contribui, com certeza, para o aumento da sobrevida, né. Mas a gente não quer só que esses bebês sobrevivam, a gente quer que eles tenham qualidade de vida, que eles possam usufruir de todas as suas potencialidades, que eles tenham, todos eles tenham a mesma chance, né, de ter uma qualidade de vida boa, de melhores prognósticos. Então, hoje a prematuridade, Sérgio, é a principal causa de mortalidade infantil em crianças com menos de cinco anos, no mundo todo. Então, é algo que tem um impacto, né. A gente fala que a prematuridade, ela não é um destino, porque cada bebê é um bebê, cada história é uma história, mas é algo muito importante que a gente tem que falar, é uma das principais causas de deficiências, também, em crianças. Então, a gente precisa falar mais sobre isso e unir forças para mudar esse cenário. Falando em unir forças para melhorar a situação de prematuros, o que a nossa legislação, o nosso judiciário, prevê a respeito dessa questão da prematuridade? A gente teve uma grande vitória, que é importantíssimo comentar aqui, porque ainda não é de conhecimento de todos, mas é algo que se relaciona diretamente com o cuidado do prematuro, que foi a DI 6327 do Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi apresentada em 2020, ela já estava valendo desde abril de 2020, e em março de 2021, o NSS, junto com o Ministério da Economia, regulamentaram essa decisão, através da portaria número 28, de março de 2021, e agora, dia 21 de outubro de 2022, então, o Supremo Tribunal Federal julgou em mérito essa decisão, então, ela está sacramentada, e o que diz essa decisão? Que todas as trabalhadoras formais, ou seja, as mulheres que contribuem para a Previdência, CLT, MEI, autônomas, empregadas domésticas, todas elas têm garantido a ampliação da licença maternidade, caso o bebê nasça e fique internado por mais de 14 dias, seja prematuro, ou o bebê precisou de uma cirurgia, ou ele tem uma doença rara, não importa o motivo, essas mulheres podem acrescentar o tempo que o bebê ficou internado, digamos, 45, 50, 90 dias, ao tempo da sua licença padrão, seja de 120 dias ou de 180 dias, porque mesmo as empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã precisam garantir para a colaboradora esse direito. Então, a gente, como isso é uma decisão nova, e existe muita desinformação, a ONG fez uma cartilha de orientação, tanto para as mulheres para buscarem esse seu direito, que não é um favor que elas estão pedindo, nem para a NSS, nem para os empregadores, é um direito, e também para as empresas em como proceder internamente, qual o código do cadastro dessa ampliação da licença. Então, nós temos essa cartilha disponível no site da ONG e que tem ajudado muitas, muitas mulheres, muitas empresas a encaminhar, então, essa grande conquista da sociedade que todo mundo sai ganhando, por mais que não seja algo visível a curto prazo, tão palpável, todos saem ganhando quando uma mãe tem a chance de ficar com o seu bebê, de ir para casa, de fazer os cuidados, de ter o vínculo, né? Essa mulher se voltasse para o trabalho, ela não ia estar conseguindo render no seu trabalho e nem cuidar do seu filho, então, nada mais justo para essas mulheres. Agora, a gente falou aqui que as condições de cuidados para o prematuro têm melhorado, mas aí eu te pergunto, para esse bebê prematuro, para essa criança, quais são as principais consequências na primeira infância ou até para a vida toda e cuidados relativos a essas possíveis consequências? Realmente, Sérgio, a prematuridade, ela pode deixar, né, sequelas, inclusive, permanentes, né? Claro que vai depender do grau de prematuridade dessa criança, das intercorrências que aconteceram durante a internação na UTI neonatal, e mesmo bebê que nasce, dois bebês que nascem com a mesma idade gestacional, eles podem ter desfechos diferentes de acordo com a evolução, porque cada bebê é único. Mas, assim, a gente sabe que, por exemplo, a parte respiratória é algo bastante afetada nos prematuros, porque os pulmões são alguns dos últimos órgãos que se formam, né, no terceiro trimestre da gravidez, então, às vezes, o bebê vem ali bem prematuro e o pulmão não está bem formado, então, a parte respiratória, muitas vezes, é bastante afetada. Nós temos também a parte oftalmológica, né, a visão afetada em função dos bebês que usam por muito tempo oxigênio, né, e pode causar uma retinopatia da prematuridade. Cada vez mais os estudos têm ligado o autismo ao parto prematuro, transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Existem estudos que acompanham esses bebês a longo prazo, né, hoje na fase adulta, e mostra que existe uma chance maior dos prematuros terem dificuldades de relação interpessoal, né, de relacionamentos amorosos, né, então, questões relacionadas à saúde mental também. E isso se deve também a que, há um bom tempo atrás, não se tinha essa noção de que a presença da família era importante, né, então, essa coisa do vínculo, do afeto, que a gente sabe hoje que é importante para os bebês, dos pais estarem ali, para quem não tem isso, né, e para quem não teve isso, o impacto para a saúde emocional, ela é, assim, de longo prazo. Então, por isso que é importante a gente se preocupar, e mesmo quem não tenha, entre os amigos e na família, o bebê prematuro acaba sendo afetado, porque é algo que impacta toda a sociedade, é algo que impacta muito os cofres públicos, a gente fez um levantamento aqui na OUG com 4 mil famílias em 2019, e perguntamos o tempo médio de internação dos bebês prematuros deles, logo depois do nascimento, e a gente chegou no número de 51 dias. E aí, quando a gente compara com estudos, né, que trazem a questão do valor da diária de uma internação em UTI não-natal para a saúde pública, no mínimo 8 bilhões de reais a gente tem de gastos de saúde pública para esses bebês, só nessa internação após o nascimento, sem contar que são bebês que tendem a re-internar, né, mais vezes durante a primeira infância por várias questões respiratórias, uma delas, né, então é algo bem importante mesmo. E pensando nesse impacto para a sociedade, como que o Brasil, com políticas públicas, né, poderia pensar quais medidas poderia adotar para prevenir a prematuridade de forma a impactar menos cofres públicos, interação com a sociedade, famílias, relações de emprego até desses pais de prematuros, como prevenir a prematuridade? A prematuridade é um processo super complexo, Sérgio, mas a gente atuando em algumas frentes, a gente já veria um resultado. Então, quando a gente fala de prevenir a prematuridade, a gente fala de educação sexual para os adolescentes, então muito antes de uma gravidez acontecer, né, trazer a questão de educação sexual para os jovens, meninas e meninos, né, para a gente evitar a gravidez na adolescência. Eu comentei antes em relação ao planejamento familiar, né, que a gente possa trazer a importância disso, que isso é um direito, né, o planejamento reprodutivo é um direito de todos os cidadãos. Então, o ideal é que antes mesmo de engravidar, a mulher pudesse saber que é importante ela estar saudável, que ela pudesse fazer um check-up de saúde. Tudo isso evitaria, né, surpresas que possam levar a um parto prematuro durante a gravidez. Investir também na questão da qualidade do pré-natal, né, não só o número mínimo de consultas, mas que nesse pré-natal a gente consiga trazer o tema da prematuridade como uma maneira de informar, né, não de causar pânico. Então, a formação dos profissionais que atendem as gestantes e os casais, né, tanto na atenção primária, quanto na atenção terciária, a formação, né, a própria graduação de profissionais de saúde, ela não traz o tema da prematuridade com tanta veemência como deveria trazer, né. Então, agentes comunitários de saúde, né, as pessoas que trabalham nas unidades básicas de saúde, se tivesse mais informação a respeito dos perigos da prematuridade, poderiam, né, transmitir essa informação para as gestantes. E aí, claro, pensar, né, que o número de consultas é importante, mas a qualidade do pré-natal faria com que a gente evitasse bastante número de partos prematuros, a desmistificação do parto natural também, porque tem a questão dessas áreas eletivas, né, que eu comentei antes. Então, tem todo esse trabalho prévio e ainda tem todos os desafios que acontecem, né, que a gente tem pela frente depois que o bebê nasce prematuro, que é garantir um cuidado humanizado, garantir que eles sejam acompanhados durante os primeiros dois anos de vida por um ambulatório de segmento, com uma equipe interdisciplinar, que vai olhar esse bebê e vai poder intervir oportunamente e precocemente para evitar que uma sequela se instale. Então, existem muitos desafios aí nesse cuidado do prematuro depois, mas do ponto de vista de prevenção, eu citaria o pré-natal, o planejamento familiar e a educação sexual. A gente comentava agora há pouco sobre o SUS, que já atende super bem a questão de vacinação específica, e essa questão da primeira infância, da juventude até, né, desse bebê que nasceu prematuro. O SUS tem condições boas hoje de tratar com essa interdisciplinariedade que você comentou, esse jovem, essa criança, durante a juventude também e até a vida adulta? Hoje a gente tem, a gente teve um grande passo que foi anunciado esse ano mesmo, Sérgio, 2022, investimentos e também a regulamentação desses serviços de ambulatórios de segmento de prematuro, que a gente chama de ambulatório de follow-up, e isso vai ser muito, muito importante, porque a gente precisa acompanhar esses bebês, esse acompanhamento interdisciplinar, ele pode evitar que sequelas se instale, Então, uma criança que é acompanhada aos dois primeiros anos de vida ou durante a primeira infância, até aos seis anos, e ela consegue receber um atendimento, uma reabilitação, uma terapia que vai trazer mais qualidade de vida, melhorar esse prognóstico, é algo que vai evitar um gasto, um despêndio e um investimento de profissionais para essa criança quando ela for um jovem, um jovem adulto. Então, sim, existe uma preocupação do Sistema Único de Saúde com isso, mas existem muitos gaps ainda, muitos déficits nesse sentido, que a gente acredita que vão melhorar muito agora com essa regulamentação e investimento nos ambulatórios de segmentos de prematuros, que não são muitos, deveriam ser muito mais espalhados pelo país. Muitas vezes uma criança que sai do hospital de clínicas, por exemplo, que tem um ambulatório de segmento, ou hospitais públicos, hospitais universitários e públicos, geralmente eles têm esses ambulatórios. E um bebê que sai de uma grande maternidade privada, que tem um cuidado de excelência, ele não é tão bem acompanhado no seu pós-alta quanto um bebê que sai desses hospitais públicos que têm ambulatórios. Então, por isso que é importante a gente trazer essa sensibilização para as pessoas de que prematuridade é grave, é importante, pode deixar sequelas, mesmo que elas não estejam visíveis agora. Então, o importante é levar esse bebê para ser acompanhado por uma equipe interprofissional. Denise, para a gente encerrar então, queria que você comentasse para a nossa audiência por que, eu comentei na abertura do programa, por que que novembro, o chamado novembro roxo, né? Por que que novembro foi escolhido como o mês dessa conscientização da prematuridade? Tá bem, só quero trazer primeiro aqui o slogan da campanha global do novembro roxo e dia mundial da prematuridade 2022, que é garanto o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. E a gente teve agora a divulgação de novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, trazendo essa importância do contato pele a pele imediato do bebê prematuro, né? Não esperar, enfim, cada caso é um caso, ele tem que estar estável clinicamente, mas que o quanto antes esse bebê for para o contato pele a pele, maiores os benefícios para ele a médio e longo prazo. Então, o novembro roxo, ele surgiu em 2008, né? Ele foi escolhido porque no dia 17 de novembro, nasceu um bebê, né? Um filho prematuro de um dos fundadores de uma organização na Alemanha, que é a Fundação Europeia para o Cuidado do Recém-Nascido, que é a nossa parceira, parceira da ONG Prematuridade.com. Então, um dos fundadores do FCNI teve a sua filha prematura nesse dia e aí convencionaram, então, globalmente, já nos Estados Unidos, Canadá e países da Europa, essa data já é vigente desde 2008. E quando a ONG começou o seu trabalho aqui no Brasil em 2014, a gente trouxe essa ideia do novembro roxo, começamos a instituir em vários municípios, estados, com um projeto de lei para ter essa data nos calendários públicos, para trazer mais força para a campanha, né? Existe hoje um projeto de lei federal para termos essa data nacionalmente, o 17 de novembro. E o roxo, porque o roxo simboliza sensibilidade, individualidade e transmutação, né? Essa experiência da prematuridade que é transformadora, tanto para o bebê quanto para os pais. Então, a gente convida sempre todo mundo no novembro, especialmente no dia 17 de novembro, a vestir roxo, compartilhar suas fotos, para mostrar e apoio a campanha, né? E a causa dos bebês prematurinhos. Queria agradecer Denise Sugitani pela participação no Cidadania e o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br.tv ou também pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto